Nova Era Games, jogos para Playstation 3, Playstation 4 e Xbox One em mídia digital E aí viciados, beleza? Quem tá falando é o Mercena com mais um vídeo pra vocês E nesse vídeo eu vou ensinar um novo glitch para você obter a roupa secreta xadrez Então não esqueça de compartilhar, deixar um like favorito que ajuda demais na divulgação desse vídeo Família, vamos bater mil likes pra ajudar o máximo de pessoas possíveis? Então deixa o seu like aí, monstrão E para fazer esse glitch, você vai precisar ter um personagem principal como uma mulher, isso mesmo Se você não tem um personagem principal como uma mulher Eu vou deixar um link de um vídeo onde eu ensino um glitch para você mudar de sexo do seu personagem principal Você pode mudar de sexo e também a aparência Mas se você não gostou da ideia de ter uma mulher como um personagem principal Não fica preocupado, porque o personagem que vai ter a roupa xadrez, a roupa secreta xadrez Vai ser um personagem masculino Então vamos ao glitch Com o personagem principal como uma mulher Você vai ir até a loja de roupas Vai aqui em blusas E vai colocar o bustier Vamos encontrar aqui o bustier Aqui Você vai colocar o camuflado Então coloca o camuflado Agora vamos ali em calças Aqui E você vai colocar a jeans preta Curta preta Então coloca aí jeans curta preta Agora vamos aqui em sapatos Aqui em sapatos Aqui em sapatos Você vai colocar salto altos Então vamos aqui Saltos altos E vamos colocar Plataformas Grafite Certo? Então Coloca esse Vamos até chapéus Onde está chapéus? Está ali Aqui Aqui em chapéus Vamos colocar É Chapéus de pano Cadê? Chapéus de pano E vamos colocar aqui O de pano xadrez Cinza Colocou o de pano xadrez cinza Agora vamos em óculos Aqui Cadê? Aparece uma mensagem ali Aqui Vamos em óculos Aqui em óculos A gente vai em óculos casual E vamos colocar aí O de armação Lente Azul Eu não sei se é obrigatório Mas Vamos colocar Agora é o seguinte A gente vai Até Balconista Vamos em Trajes salvos Editar trajes salvos Aperta o quadrado Vai aonde estiver um vazio E coloca Vou colocar o que aqui 007 Pronto E conclui Assim você vai salvar esse traje O que você vai fazer agora Vai apertar aí o start ou options Vai em GTA online Daí a gente vai em trocar personagens Vamos esperar carregar É uma roupa muito foda galera Muito foda mesmo Aqui em trocar personagem Você vai precisar Ter um segundo personagem No level 6 Então naquele link Onde tem um vídeo Que eu ensino A trocar de sexo Você vai precisar De um personagem Do level 6 Então Você já utiliza Esse mesmo personagem Para fazer Para você conseguir A roupa Xadrez Secreta Então vamos escolher O segundo personagem Do nível 6 Fazendo isso Vai dar a opção De você Mudar a sua aparência Pela última vez Então Vamos carregar Pronto Apareceu esse alerta O que você vai fazer Se você estiver Usando Conexão Conexão Sem fio Sem fio Sem fio Conexão de internet Sem fio Você vai apertar O botão PS E vai Desconectar Da PSN Certo? Se você estiver usando Conexão Sem fio Você vai apertar O botão PS E vai Desconectar Da PSN Agora se você estiver Conexão Com fio Simplesmente Você vai Ir atrás Do seu videogame E vai Desconectar O cabo Da internet Que nem eu vou fazer Agora Vou aqui Atrás do PS4 E vou Desconectar O cabo da internet Vai aparecer Esse alerta Um cabo de rede LAN Não está conectado Nesse alerta Que apareceu Você vai apertar O X Vai dar um OK Fazendo isso Você vai Para o modo História Vamos esperar Aqui Carregar Saindo Da sessão Foi Para o modo História Você já Pode Conectar O cabo Da internet Novamente Atrás do seu Videogame E você Já pode Também Se você Estiver usando Uma conexão Sem fio É Iniciar A sessão Na PSN Então Aqui no modo História Conectou O cabo da internet E iniciou A sessão Na PSN Você vai Em Options Vai Em GTA Online E vai Escolher Personagem Glitzinho De malandro Uma roupa Secreta Que ninguém Tem Vai aparecer Novamente Para você Escolher Entre um Personagem Outro Agora Você vai Escolher O seu Personagem Principal Então Vamos escolher O personagem Principal Só esperar Entrar No GTA Online E vai Aparecer O alerta Novamente Você quer Alterar A aparência Do seu Personagem Essa é Última Chance Para o Fazer Então Você aperta O X Sim E agora Você vai Colocar Um personagem Masculino Aqui O meu Véim Voltou Certo Você pode Mudar Qualquer Coisa Que você Quiser Aqui E Salvar E continuar O Zói Voltou Então Vamos Com o Zói Ó o Zói Pronto Só o cabelo Dei que mudou Era rosa Agora Tá Ali Meio Castanho Confirmou Aí Seu Primeiro Personagem Vamos Esperar Carregar A Sessão Pública Assim Que você Entrar Na Sessão Tem Duas Maneiras De Você Colocar O Traje Secreto Xadrez Ou Você Vai Na Loja De Roupas Vai Lá Em Trajes E Coloca Aquele Traje Que Você Salvou Antes De Começar A Efetuar O Glitch Ou Você Vai No Menu De Inventários Acessórios Aqui Em Trajes Você Coloca Aquele 007 No Meu Caso 007 Que Eu Salvei Na Hora De Efetuar O Glitch Então Vamos Colocar Ele E Simplesmente O Meu Personagem Ficou Com A Roupa Xadrez Olha Lá Galera O Sapato A Calça A Camisa E O Gorro Gorro Não O Chapéu De Pano Dá Um Ligo Nisso Personagem É Épico Olha Isso Cara Na Moral Olha Essa Roupa Que Da Hora Show De Bola Hein Família Vale Mil Likes Aí Pra A gente Ajudar O Máximo De Pessoas A Ter Essa Roupa Secreta Certo E Se Você Gostou Deixa Seu Gostei Seu Favorito Compartilha No Facebook Para Ajudar O Canals Do Mercena Se Você Não For Inscrito Inscreva Se No Canal Que Mercena Faz Vídeos Todos Os Dias Valeu Muito Obrigado A Bola Transcrição e Legendas Pedro Negri